Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri essa cirurgia e fui na hora que não ia precisar que ela me abandonou, entendeu? Eu fiquei chateado, pô. Mas agora a gente tá aqui pra reparar todo esse erro, se não for... Por mim, aquela coisa, eu entrei e sou marinha de primeira viagem, entendeu? E aquela coisa, eu quero dizer, todo mundo tem direito de errar, todo mundo tem direito de consertar, então aqui eu tô me pedindo desculpa, certo? Não só porque tá se aproximando da reeleição, não. Porque eu quero fazer com você e a gente continuar quatro anos, certo? Isso aqui você tem a minha palavra, certo? Você sabe que eu sou aquela pessoa de sim, sim ou não, não. Naquela hora, eu disse o não e foi não, não foi? E aqui, eu tô agora pra lhe dizer que a gente faz, a gente firma o contrato e eu me relegendo, ela passa quatro anos trabalhando, só quem tira ela, só se deu me tirar. Pronto. O que eu tô pra lhe dizer é isso. Ela tava trabalhando, não era você, né? Ela tava trabalhando, aí eu fiquei, eu me encostei, né? Não tô encostado ainda. Aí eu falei assim, deixa minha mulher no lugar. Na que secretaria que você trabalha? Na nação. Na secretaria da educação. Da educação, né? O que eu soube para de mexer? Tu era de que? Eu era lá da educação. Mas era qual o setor? Eu era ali um sustento. Trabalhava lá na refrigia. Tu tá no meu lugar lá e Rubinho agora. É Rubinho, né? Aí, rapaz, tiraram o eu pra botar 15. Só que também é o seguinte, ele não pode fazer nada porque ele tem que cortar pelo necessário. Se for pra fazer, tem que fazer pela esposa dele. A gente faz um contrato com a sua esposa e eu tô pegando, mas o contrato de três meses, que é esse período agora. Em janeiro, eu gosto muito de você, entendeu? Eu quero que Deus me abençoe, mas eu falei com ela, ela não quer não, eu quero, entendeu? Não quero não porque vai ficar chato, entendeu? Só falta três meses. Não, como é que precisei, você me ajudou. Então quer dizer que você ainda continuou sem poder precisar? Não, não sei, né? Por enquanto eu tô encostado, tá dando certo, entendeu? Eu não vou querer me comprometer com ninguém, não. Tá certo. Entendeu? Tá bom. Tá certo? Tá certo. Você não fica chateada, não. Não, não. O cara tá falando com Edinal, eu falei com o José, mas o José não disse que não quer. Mas com a sua esposa que não quer, você disse também que o que você decidiu, estava decidido e você mandou uma cadeirinha pra cá e aceitava. Não era certo porque eu recebi com ela, disse assim, já tava no final da régua. Mas a gente ganha, essa eleição a gente ganha. Você ganha a casa, não é, Remy? Você pode me ajudar agora, entendeu? Como eu posso me ajudar agora e continuar me ajudando por quatro anos e depois que eu me reeleger, se você vier a mim, aí realmente eu vou pensar se realmente eu aceito. Entendeu? Porque uma mão lava a outra e a outra lava o outro. É, mas não dá certo não. Deus lhe abençoe vocês. Eu me rabisse de já. Tá bom. Eu vou dar certo. Não fique com raiva de mim, não. Não, eu fico não. Deus lhe abençoe, sabe o seu avô. Não, eu fico não. Não, eu fico não. E que Deus lhe abençoe, não me abençoe, não me abençoe, não me abençoe. Viu, viu? Não, eu fico não. Porque não, eu não vai precisar, porra, aí, entendeu? Mas você tem que ter perdão, você é um cristão, rapaz. É, rapaz. Eu vim aqui lhe pedir desculpa pelo ato que agora, como eu disse a você, eu sou marinheira de primeira viagem. Você acha que se você fosse o prefeito e seu pai, do lado, lhe dizendo não, você ia dizer que sim, se coloque no meu lugar. É isso que eu peço, tanto você como sua esposa, se coloque no meu lugar, entendeu? Eu não tô aqui pra lhe comprar com o emprego, não. Entendeu? Eu tô aqui, eu vim aqui pra lhe ajudar. Tô reconhecendo o meu erro, que esse erro não partiu da minha pessoa, do meu coração, não. Foi dele. Você viu. É tanto que você chegou lá em casa e disse pra ele, Jalmin, você, você que está sendo um ingrato comigo. Eu me lembro dessas palavras. Eu até hoje. E chamei de julho pra uma casa. Foi. Porque eu, agora, por exemplo, eu estou pagando pelo erro dele. Porque eu fui por ele e a partir do momento que eu não passei mais por ele, eu sei o quanto tá sendo melhor pra mim. Muito melhor. Isso aí eu lhe digo aqui e digo em qualquer ponto que eu cheguei. Só quero uma coisa, Lívia. Não fique chateada com você. Você tem todo o seu direito, certo? Não tire o seu direito de cidadão. Se você tem o seu orgulho, você tá no seu direito, tanto você como sua esposa. Agora, eu só lhe digo uma coisa. Eu não tô aqui pra lhe comprar por um emprego nem por nada, não. Eu tô aqui com uma pessoa que deu um imbuto aqui pra me ajudar as pessoas que precisam. Certo? E eu tô aqui de coração aberto. E eu sei que você precisa. Eu realmente preciso, Maria Maria. Sua esposa tá aí? Ela quer conversar comigo? Ela saiu. Ela não vai ficar na casa. Se você quiser chamar ela, ela vai conversar comigo. Vamos pro senhor reputar. Então pronto. Me desculpa, tá? Não, tudo bem. Deus quer, mas eu não tenho pensado, tá certo não. Tá certo não. O que eu tenho pensado, tá certo. Tá certo. Se qualquer coisa, entendeu? Eu decidi alguma coisa, tá certo? Tá certo. Se você decidi alguma coisa, pode me procurar. Por enquanto não, viu? Tá certo. Deus peguei a vocês aí, desculpa alguma coisa. Tá certo? Pense bem, pense bem, o senhor é muito tempo, saúde alimentada, pense bem, tem descorração, às vezes a gente tem noção, mas a outra não. O senhor não está aberto, 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 não está aberto. Nunca é par de mais, nunca é par de mais, nunca é par de se resolver uma coisa que pode ficar passando. Então, pense a um pouco, a gente precisa do coração, o seu familiar, a sua esposa, ela errou. Pessoal, ele errou, ela errou porså, e ela não está aberto. A garota de泳inge, eu nãoly sem оружY name. Eu não vejo cá. Você se eletreira. Não aceita não, não aceita não, porque eu gosto assim, sabe, de, porque pensando no cara, tem que ser fora de ter palavra. Mas isso aí é... De ter palavra, eu já dei minha palavra lá, para mim, baladear. Meu senhor, a ver a atenção, ela vai se delever, que se tem uma precisão, não tem, não pode se procurar. Mas em relação a ela, você continua comigo, que não vai ver nada, e eu fico com ela, e eu fico com ela, e eu não fico comigo, fico com ela. Ele vai trabalhando aos poucos, você vai pensando. Fico com essa, e eu fico com ela. Você pensa que eu sou comigo, meu amigo. A mão, a mão, a mão, a mão, a mão. Já, já, deixa eu colocar uma coisa aí. Não, já, deixa eu colocar uma coisa. 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 Não, já, deixa eu colocar uma coisa.